Agora na mesa, Ademir de Criciúma, ultra mega campeão do catarinense aí, versus Binho Galvani. E aí, Ademir de Criciúma, ultra mega campeão do catarinense aí, E aí, Ademir de Criciúma. Vamos lá! Lá não pesando agora! Obrigado. Obrigado. Boa, não. Não, não. E bora. Bolinha. Eu achei que o 7 de menino. Não. É, não, jogou o 7? Não. 7 de menino e vamos. Não, não. Vamos. 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 Para開ar seu nível. Para empregaço primeiro no geral. EDGACOU ROLES Obrigado. 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 . 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